Vamos ao próximo de novo, né? Vamos ao próximo de novo, né? Vamos ao próximo de novo, né? E virar eu não consigo... É, é, é... E me gravar, se eu fazer... Vai, vai, vai dar uma rabanada... Vem, vem, tu não... Vem, 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 vem... Vem, vem, vem... Vai, vai... Vai, vai, vai... Valeu, vai, não tramgai paru... O que chbe do ano foi, não tá, nem allowou... É, cara e a nemью? Você vai ficar ali, não é? Vou fazer mais pra você, não é? Você invece vai, por falar o conhecimento? Você joga, seus passos, né? Ai, önmai,РИ! Ai, One... Ai, incrível! Ai, cara, passe... Se não chegar ninguém para balançar. Eu queria fazer isso ontem à noite e não deixaram. De noite? É. Eu também queria tomar banho de noite e não deixaram. Não fica rindo. Eu vou cair bem no final. Vai mais um pouquinho. Eee.